Para quem gosta é você de Brotas, Águas de São Pedro, São Pedro e Piracicaba. Você gosta de moto boa, que dura a vida inteira? Eu vou te mostrar uma promoção que a Piramotos, aqui na Piracicaba Mirim, 3142 está fazendo, pelo telefone 3382-3187. Ele tem várias motocicletas, tudo em ordem, documentação, tudo passou pelo processo de lavagem, revisão da documentação. Além dessa Teneré, olha essa F aqui, para quem gosta de motocicleta, para quem entende, essa 750F, é moto para a vida toda, ela está apenas 14 mil reais, e ainda você ganha um desconto sem falar que foi a TV Águas de São Pedro. Olha essa Teneré, isso aqui é moto estrada, isso aqui é moto trilha, olha que coisa linda. Aquele ali é o proprietário, e eu tenho certeza que você, aqui tem uma boa financeira, eu tenho certeza que você tem o seu negócio de motocicleta, tem bastante fã, tem bastante titã, tem aquela casisca ali, que é uma moto nacional, boa. Venha para Piramotos, aqui na Piracicaba Mirim, Piracicaba, obrigado.